Receitas para a vida Sim, sim, estou falando chiando mesmo, chiando como rádio fora de sintonia, quem diria um dia em que tivesse que falar misturado com chiá, eu estou usando máscara para sair, para andar, é coisa de tempo moderno, moço, depois da tecnologia, já era tecnologicamente antigo, estamos tendo que aprender, reaprender, a falar, a respirar, a lavar as mãos e já não abraçar, beijar ou tocar, tudo o que normalmente fazíamos, estamos aprendendo e ensinando no meio do falar cheio de chiá, da máscara que se pôs para usar, foi um vírus mortal, que rapidamente chegou, foi chegando e se alastrando, e muita gente do bem quer levar, portanto para não ir, antes do tempo, está em tempo de falar com o chiá, é preciso a máscara usar, a chiadeira é uma barreira, decidida na derradeira, uma ferramenta a mais que chegou para ficar, nos estados que vão estar, o rio vai aprofundar ainda mais no chiá, e os estados que o digam, terão que aprender a falar, falar com o chiá, ei, aquele menino não fala, não fala nem chiando, não olha nos olhos, não compartilha seus desejos, não quer conversar não, apesar de tudo e de todos, nessa idade, ainda está aprendendo a falar, parece autista meu senhor, precisamos também dele cuidar, ficar, nesse embate diário, que iniciamos e decidimos travar, vamos falando e fazendo, sem encostar um no outro, e pouco saindo, vamos ficando, ficando em casa mesmo, refletindo, pensando, chiando, criando, é hora de estar, devemos é ficar, mesmo com risco de não ser, e o que importa é se salvar e salvar os outros, mesmo com chiado que tiver que estar, ficar, fica chiando mesmo, mas fica, fica em casa, fica em casa, fica em casa, assina Júlio de Aquino, para o Receitas para a Vida de hoje. Receitas para a Vida Receitas para a Vida Receitas para a Vida